O São João chegou, vai começar a festa O São João do Nordeste é bonito demais e apesadesta O São João chegou, vai começar a festa O São João do Nordeste é bonito demais e apesadesta Lá em Caruaru o forró tá pegando fogo Campina é grande, é proibido, fica só Lá em Natal o povo tá se derretendo Quer ver como mesmo é quando chega em Monsoró No Piauí todo forró tem o Raimundo Tem muito ciço no forró do Ceará Quem é o Lagos é metas clarion É o maior do pondeiro do local O São João chegou, vai começar a festa O São João do Nordeste é bonito demais e apesadesta O São João chegou, vai começar a festa O São João do Nordeste é bonito demais e apesadesta No Maranhão tem campo de crioula Tem espada de fogo lá em Senhor do Bonfim Lá no Reconcavo tem chula no terreiro O São João é tanto em casamento e traga uma negra pra mim Lá em Sergipe tem muito bacanateiro Pernambuco o ano inteiro sempre tem o rosa O São João chegou, vai começar a festa O São João do Nordeste é bonito demais e apesadesta O São João chegou, vai começar a festa O São João do Nordeste é bonito demais e apesadesta Lá em Caruaru o forró tá pegando fogo Campina grande é proibido, fica só Lá em Natal o povo tá se derretendo Quer ver como ele é quando chega em Mansoró No Piauí do forró tem um raimundo Tem muito ciço no forró do Ceará Em Alagoas, Hermeto, Pascoal e Ano É o maior do bom meu lugar O São João chegou, vai começar a festa O São João do Nordeste é bonito demais e apesadesta O São João chegou, vai começar a festa O São João do Nordeste é bonito demais e apesadesta No Maranhão tem tambor de crioula Tem espada de fogo lá em Senhor do Bonfim Lá no Reconcavo tem chula no terreiro Sempre é tão em casa a vender, traga uma negra pra mim Lá em Sergipe tem muito bacanateiro Pernambuco o ano inteiro sempre tem o rosa O São João chegou, vai começar a festa O São João do Nordeste é bonito demais e apesadesta O São João chegou, vai começar a festa O São João do Nordeste é bonito demais e apesadesta O São João chegou, vai começar a festa O São João do Nordeste é bonito demais e apesadesta Bora, Zezinho! Viva Santa Viva Santa, viva São João Viva Luiz Gonçalves Viva São Luiz Gonçalves Viva Luiz Gonçalves Eu esse ano vou-нибудь embora pro sertão Pra dançar pelo São João, Parque e Aquamais de mil Ver os velhotes a tirar de grana, primeira Moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-нибудь embora pro sertão Pra dançar pelo São João, Parque e Aquamais de mil Ver os velhotes a tirar de grana, primeira Moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil E a menina tá brincando, né, com amor e café, sempre na mesa E a moreninha pra servir com alegria, quando todo outro dia tem que já tá percebendo Eu esse ano vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo seu jão, pra arriar com mais de mil Ver os velhotes a tirar de granadeira, moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo seu jão, pra arriar com mais de mil Ver os velhotes a tirar de granadeira, moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil E a menina dá brincadeira, né? Mamãe, café, sempre na mesa E as moreninhas passam e ficam alegria Quando for no outro dia, tem puxada, não sei que Ô gente, ô saudade Ai que saudade que eu sinto a noite de São João Eu tô sentindo saudade Saudade do povo agarradinho na minha frente Eu aqui, eu em cima do palco E o povo lá embaixo dançando Aqueles casais que ficam agarradinho Que ficam dançando a noite inteira E não param de jeito nenhum Tô com saudade daqueles bebim Que ficam no pé do palco pedindo a música Uma música só dez vezes Ou então puxando a perna da calça da gente Pra pedir uma música de outro cantor Ou então aqueles que tem uns bebim Que vão pras festas, gente, então puxou Você tá lá cantando e ele tá lá longe Aí só fazendo assim, ó Como que ele não tá gostando, mas não sai Fica ali a festa toda E tem aqueles dançadores ruins, né? Aqueles dançadores que só sabem pisar no pé dos outros E é mais ou menos assim Para um bom tocador não existe fola e ruim Mas para um dançador ruim, morroninho presta Chega na festa, mete cana na barriga Para te apanha, arruma intriga Aí nada tem valor Chega na festa, mete cana na barriga Para te apanha, arruma intriga Aí nada tem valor E a sanfona tá furada E a mulherada tá com nada E o zambuete tá pevado E o tringuete tá bichado E pra quem não entendeu Hoje o bondo aqui sorriu E a sanfona tá furada E o zambuete tá pevado E a mulherada tá com nada E o tringuete tá bichado E pra quem não entendeu Hoje o bondo aqui sorriu Para um bom tocador não existe fola e ruim Mas para um dançador, morroninho presta Chega na festa, mete cana na barriga Para te apanha, arruma intriga Aí nada tem valor Chega na festa, mete cana na barriga Para te apanha, arruma intriga Aí nada tem valor E a sanfona tá furada E o zambuete tá pevado E o tringuete tá bichado E pra quem não entendeu Hoje o bondo aqui sorriu E a sanfona tá furada E o zambuete tá pevado E a mulherada tá com nada E o tringuete tá bichado E pra quem não entendeu Hoje o bondo aqui sorriu E a mulherada tá pevado Toda vez que eu vejo você Eu venho querer Meus olhos perdem mais Eu quero me envolver nessa alegria Correr na tua família Que é bom demais Toda vez que eu vejo você Eu venho querer Meus olhos perdem mais Eu quero me envolver nessa alegria Correr na tua família Que é bom demais Só com você eu fico doido E o tringuete tá pevado Fico todo zerado E esse amor profundo Penso até que o mundo É só esse terreiro Só existe nós dois E esse céu morrer Toda vez que eu vejo você Eu venho querer Meus olhos perdem mais Eu quero me envolver nessa alegria Correr na tua família Que é bom demais Toda vez que eu vejo você Toda vez que eu vejo você Eu venho querer Meus olhos perdem mais Eu quero me envolver nessa alegria Correr na tua família Que é bom demais Mas com você eu fico doido E o tringuete tá pevado Fico todo zerado E esse amor profundo Penso até que o mundo É só esse terreiro Só existe nós dois E esse sanfoneiro O nome dele chama-se Zezinho do Acordeon Sou um caboclo sonhador Meu senhor viu Não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo Diminui a minha reza Um coração tão sertanejo Vejam como anda Plangente o meu olhar Mergulhado nos becos Do meu passado Perdido na imensidão Desse lugar Ao lembrar-me Das bravuras de neném Perguntar-me a todo instante Por Bahia Não é queiquinha Como vão Tá tudo bem Meu canto é tanto Canto, canto, sabiá Sou devoto do Paz E sou o Romão Sou diético Nosso rei do cangaço E em meu regaço Fulminar de pensamentos Em meu repente Certo, então eu quero chegar Deixe que eu canto Cantigas de nina Abram alas Para um novo cantador Deixe o meu verso Passar na avenida No forró Viado Tão da bexiga De bom Deixe o meu verso Passar na avenida No forró Viado Tão da bexiga De bom Sou um caboclo sonhador Meu senhor viu Não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo Diminui a minha raza O coração tão sertanejo Vejo como anda Plangem de um meu olhar Perculhado nos becos Do meu passado Perdido na imensidão Desse lugar Ao lembrar-me Das bravuras de neném Perguntar-me A todo instante Por Bahia Meca e Quinha Como vão Tá tudo bem Meu canto é tanto Quanto canto Sabiá Sou devoto Para o Cissurrumã Sou tiete Do nosso rei Do cantaço Em meu regaço Fulminado em pensamentos Em meu repente Certo Eu quero chegar Desde que eu canto Cantigas de nina Abram alas Para um novo cantador Deixe o meu verso Passar na avenida No forró Viado Tão da bexiga De bom Deixe o meu verso Passar na avenida No forró Viado Tão da bexiga De bom Deixe o meu verso Cantigas de nina Abram alas Para um novo cantador Deixe o meu verso Passar na avenida No forró Viado Tão da bexiga De bom Deixe o meu verso Passar na avenida No forró Viado Tão da bexiga De bom Segura Segura aí Segura aí Valeu Abrá Primeiro sucesso Meu gente Foi esse aqui Que eu vou cantar Pra vocês O ano Era 1991 Flávio José Gravava essa música Gravava essa música Pela primeira vez E essa música Foi sucesso Na época Em todo o nordeste Brasileiro Estou lembrando que na época Ela foi O tema do Sanjão De Campina Grande Em seguida Um ano depois Elba Ramalho Gravou Mas Tudo na minha vida Começou Com essa música Foi a partir De que nem vem vem Que eu me tornei conhecido Como compositor E que eu sou O artista Que eu sou hoje Graças A interpretação De Flávio José E a interpretação De nossa querida E eterna Elba Ramalho Quebrei no dente O taco da literatura Toda a história Toda eu sei Que sou motivo pra falar Entrei de cara Cara Tô saindo fora Tá no tempo Já é hora De poder me desfrutar Semente negra Uma raiz poderosa Aguada Inversa e prosa Na caçumba de Bela Meu canto tem O chaco-chaco De um lucuio Tem, tem Tem as manhas Que o mestre louro plantou Pra colher Eu fico assim Que nem vem, vem E suar Como uma corte De sanfone Festejar Que nem passare No charém Namorar Com a batida Da zabumba Tu Tu bate, bate Meu coração Por um forró Que nem os de passagem Funda Tu Tu bate, bate Meu coração Da lisa Pumba e Jackson Do bandeira Tu bate, bate Meu coração Se essa morena Não me quer Não quero mais Quebrei no dente O daco Da literatura Toda a história Eu sei que seu motivo Pra falar Entrei de cara Cara Tô saindo fora Tá no tempo Já é hora De poder me desfrutar Semente negra Uma raiz poderosa Aguada Inversa E prosa Na cacimba Liberar Meu canto Tem o chaco Chaco De uma cuia Tem, tem Tem as manhas Que o mestre Louro plantou Pra colher O canto Assim que nem Vem, vem E suar Com um acorde De sanfona Festejar Que nem passare No charém Namorar Com a batida Da zabumba Tu Tu bate, bate Meu coração Por um forró Que nem os de passagem Funda Tu Tu bate, bate Meu coração Da lisa Pumba e Jackson O bandeira Bate, bate Meu coração Se essa morena Não me quer Não quero mais Amigo, olha a poeira Olha a estrada Olha os garranchos Que arranham pensamentos Entre o cascalho Nós separamos espinhos Então esqueça dos caminhos São difíceis pra danar Todo atalho Diminui uma distância Nem toda ânsia No final tem alegria Veja na flor Que o espinho lhe vigia A noite adormece o dia E a lua vem lhe nem na Devagarinho Vá pelo cheiro das flores Segue os amores Nunca deixe pra depois Nem tudo é certo Como quatro É dois e dois Nem todo amor Merece dor do coração Se a poesia Não lhe trouxe o fermento E o sofrimento Entre o amor Ganhou a vez Nem tudo é eterno Quando a gente ama Por isso amigo Não se entregue agora Talvez o dia o mundo Lhe peça perdão Por isso não Se perca não Os amores vão E a gente fica Por isso não Se perca não Os amores vão E a gente fica Assim como tem alguém Que quando perde Alguém chora Também tem alguém Que age quando o amor Vai-se embora Na mesma simplicidade Que um pingo dada A história Poeta Manoel Filó Disse esse verso Que casa muito bem Dentro dessa canção Devagarinho vá pelo cheiro Da flor Siga os amores Nunca deixe pra depois Nem tudo é certo Como quatro é dois e dois Nem todo amor Merece dor do coração Se a poesia ainda não lhe trouxe o fermento E o sofrimento Entre o amor ganhou a vez Nem tudo é eterno Quando a gente ama Por isso amigo Não se entregue agora Talvez o dia o mundo Lhe peça perdão Por isso não Se perca não Os amores vão E a gente fica Por isso não Se perca não Os amores vão E a gente fica Por isso não Se perca não Os amores vão E a gente fica Ei! Dentro do meu amigo Josiu do Sá Acuí! Grande Assis Cavalcante Gente! Vocês fiquem ligados aí Logo, logo vai ter uma live maravilhosa A live do meu amigo Assis Cavalcante Fique ligado aí nessa live É um parceiro amigo nosso Mas você bagunçou meu coração Tirou ele do peito e sacudiu pela calçada Pisou em cima e esmagou minha razão Eu já não era muito e agora não sou mais nada Pisou em cima e esmagou minha razão Eu já não era muito e agora não sou mais nada Você fez de mim o que queria Tirou minha alegria e desmanchou meu viver Fez um buraco dentro da minha saudade E um atrapalho de pedra pra nunca mais te esquecer Fez um buraco dentro da minha saudade E um atrapalho de pedra pra nunca mais te esquecer Tô de casa Tô de fora Um esfolinho e peso pobre bem querer Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser Não se negue, não seja tão melindrosa Tenha piedade, meu amor, é só você Tô de casa Tô de fora Um esfolinho e peso pobre bem querer Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser Não se negue, não seja tão melindrosa Tenha piedade, meu amor, é só você Mas você bagunçou meu coração Tirou ele do peito e sacudiu pela calçada Visou em cima e esmagou minha razão Eu já não era muito e agora não sou mais nada Esmagou minha razão Eu já não era muito e agora não sou mais nada Se você perde em mim o que queria Tirou minha alegria e desmanchou o meu viver Fez um buraco dentro da minha saudade E um atrapalho de pedra pra nunca mais te esquecer Fez um buraco dentro da minha saudade E um atrapalho de pedra pra nunca mais te esquecer Ou de casa ou de fora Um esfolinho e peso pobre bem querer Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser Não se negue, não seja tão melindrosa Tenha piedade, meu amor, é só você Tô de casa Um esfolinho e peso pobre bem querer Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser Não se negue, não seja tão melindrosa Tenha piedade, meu amor, é só você Todo dia Uma certa feita Eu gravei um disco Havia gravado um disco No estúdio SOMAX Eu sempre gravei meus discos quase todos No estúdio SOMAX Com meu querido amigo Hélio Rosenblum E sua esposa Slyde Que comandavam isso aqui E eu me lembro que eu ficava o tempo inteiro aqui Eu passava o dia inteiro nesse estúdio Eu acabando de chegar, matuto Acabando de chegar do interior Eu fiz um disco muito lindo Fiz um disco que chamava-se Janelas Um disco muito bacana Muito bem organizado Na época Na época arrumaram uma mesa Tinha uma mesa nesse estúdio Que parecia um Um painel de um avião, de um boy Um negócio invocado pra caramba Eu disse, poxa, eu já sou um artista Vou gravar no estúdio desse Vai gravar o disco E aí o disco foi pra frente Quando há um dia encontrei um camarada E eu disse Marcial Mello Você é um caba tájeitoso Gosto de você Você é um caba bonito, elegante Mas você precisa mudar Esse seu jeito de cantar Essa sua música Tá ficando ultrapassada Tá aí a internet chegando As coisas tudo pra frente E você Cantando esse forrozinho Pé de Serra Assim, esse chuvezinho Sanfonas, abomba, triângulo Esse negócio de pé de serra Tá com nada, bicho Tem que partir agora Pra pancada eletrônica Nisso aqui Bom, resultado Eu deixei o cara pra lá Fui-me embora Cheguei em casa Meio zangado Tá bem? Com A crítica dele E aí fiz essa música Que eu vou cantar agora Cadê aquela sombra bela Do velho arcoreiro Onde a gente se amava Cadê aquele cheiro bom De pasto mastigado Onde ruminavam as lua Cadê o riso de Luzia Que me disse um dia A lua é de nós dois E a gente no velho arcoreiro A lua vinha cedo Glarear o nosso amor Pode me chamar de cafona Eu gosto é de sanfona Eu gosto é de forró Minha sandália é currulepe Ainda chama caché Califão e caritone Eu gosto de uma guardente Uma mulher decente Pra ser meu xadó E um cavalo bom de cela Pra eu voltar com ela E derrubar a dor Numa boa baquejada Namorar com minha amada Na sombra de uma flor Numa boa baquejada Namorar com minha amada Na sombra de uma flor Eita, compadre, rei Como dizia Gessi, aí querido Isso é cagado e cuspido Paisagem do interior Matuto no meio da pista Menino chorando nu Rolo de fundo, beiju Colchão de palha no estrado Um pai de pé bagarrado Um preto velho rezador Jumento, jipe, trator Lençol voando estendido Isso é cagado e cuspido Paisagem do interior Um jumento avissando Um jumento do Renato O cadeiro de gás Véio na cadeira bufando Rádio de filha tocando Bizarro de caçador Um caminhão de eleitor Com os votos Tudo invendido Isso é cagado e cuspido Paisagem do interior Rapariga na janela Casa de taipa latada Banquela dando risada Das prosas de um cantador Puxuda sentindo dor Com o filho quase parido Isso é cagado e cuspido Paisagem do interior Gessi, aí querido Eu fico recitando Gessi, aí os trechos Desse poema dele Salteados Porque é muito grande E só um abraço Meu poeta Vamos lá Cadê aquela sombra bela Do velho arvoreto Onde a gente se amava Cadê aquele cheiro bom De pasto mastigado Onde ruminavam os bois Cadê o guido de luzia Que me disse um dia A lua é de nós dois E a gente no velho arvoreto A lua vinha cedo Glarear o nosso amor Pode me chamar de cafona Eu gosto é de sanfona Eu gosto é de forró Minha sandália é currula Me ainda chama cacheta Califão e caritão Eu gosto de uma guardinha De uma mulher decente Pra ser meu xanó E um cavalo bom de cela Pra eu montar com ela E derrubar a dor Numa boa vaquejada Namorar com minha amada Na sombra de uma flor Numa boa vaquejada Namorar com minha amada Na sombra de uma flor Eita rapazada Que maravilha Gente, olha aí Que bacana Eita, pode tomar um aí Viu gente Toma a sua Que eu vou tomar um copo d'água Aqui Obrigado. A saudade bateu a minha casa Pelas brechas da alma foi entrando Se gostou pelos cantos foi ficando A tristeza emplumou-se e criou azar Fez o ninho, cisco, espalhou brasa E a este escarcéu foi me pegando Vejo cultos velozes vaqueando E uma lágrima de quando em quando vaza E os meus olhos pequenos Olhando as telhas, minhas lentes de contato Estão vermelhas, mas é a melhor cor dessa paixão Saudade é o maluco que longe se retrata O carinho distante que maltrata Um aperto que dá pro coração Abri a porta, tirei a chave e a tramela E na janela um bilhete dizendo Pode entrar que esta saudade faz tempo que me devora Não fez a hora de poder recomeçar Abri a porta, tirei a chave e a tramela E na janela um bilhete dizendo Tu pode entrar que esta saudade faz tempo que me devora Não vejo a hora de poder recomeçar Bom gol do Contrabato Bom gol do Contrabato Abri a porta, tirei a chave e a tramela E na janela um bilhete dizendo Pode entrar que esta saudade faz tempo que me devora Não fez a hora de poder recomeçar Abri a porta, tirei a chave e a tramela E na janela um bilhete dizendo Tu pode entrar que esta saudade faz tempo que me devora Não fez a hora de poder recomeçar Abri a porta, tirei a chave e a tramela E na janela um bilhete dizendo Zazinho, Zazinho Zazinho Abri a porta, tirei a chave e a tramela E na janela um bilhete dizendo Tu pode entrar que esta saudade faz tempo que me devora Não vejo a hora de poder recomeçar Abri a porta, tirei a chave e a tramela E na janela um bilhete dizendo Onde pode entrar que esta saudade faz tempo que me devora Não vejo a hora de poder recomeçar Oh, 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 oh Galó Galó Eu quero o meu beijo de boca macia Bem escandaloso e escancarado Daqueles que o vento já todo ensopado A gente mergulha na alma vadia É uma fevura que nem gelo esfria É um fogaréu queimando no ar E os deuses todos começam a chegar Regendo uma orquestra de sopro divinos E a gente bater como dois meninos Na areia da praia Na luz do luar Também quero doce de tua doçura Teu beijo molhado virando garapa Com um beijo e um doce, um gosto de papa Eu viro criança, ó linda criatura Tu és um pão doce, minha forma azura Minha calunguinha de papai cheirar Dobri um pirueta pra te agradar Eu sou seu escravo, sou seu romulento Tu és minha bela, meu tudo, meu bem A noite o meu dia, a luz do luar A gente se espalha, se junta, se deita Se mela de areia, se suja, se bola Se agarra, se beija, se enxugue, se molha Se derrepe de novo, se olha e se age Se joga, se lança, se alarga, se estreita Minha rosa linda, meu belo pomar O gosto mais puro do meu paladar A água do pote de barro frio Minha rapadura que toda tá aqui Na sombra da tarde, vem me adocigar Tão cheia de charro, famosa, parceira Jeito de menino, felina, mulher Um bolo fervendo, cheiro de café Mel bem guardado e uma capa Uma fogueira acesa, fazendo fumaça Tante nas abelhas que me ferroar Na minha colmeia você vai reinar Abelha rainha, minha doce amada Meu fato de mel, minha namora Vem sonhar comigo na luz do lua Ei, 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 ei Se inscreva no canal A gente se espalha, se junta, se deita, se pela de areia Se suja, se embola, se agarra, se beija, se enxuga e se molha Se derrete todo, se olha e se age Se joga, se lança, se alarga, se estreita Minha rosa linda, meu belo pomar O gosto mais puro do meu paladar A água do pó tem barro frio Minha rapadura que toda tá vinha Na sombra da tarde Vem me adocicar Tão cheia de chá Vocosa franceira Jeito de menino Felina, mulher O bolo e fervendo Cheio de café O mel bem guardado De uma caba Uma fogueira acesa Fazendo fumaça Tange nas abelhas Que vem derruar Na minha colmeia Você vai reinar Abelha, rainha Minha doce amada Meu papo e mel Minha namorada Vem sonhar comigo Na luz do luar Ei, 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 ei Ei, ei, ei Oh, oh, oh Tumal gidas, tumal gidas, tumal gidas Tumal gidas, tumal gidas, tumal gidas, tumal gidas Tumal gidas, tumal gidas, tumal gidas, tumal gidas Quando você passa por mim que vira o rosto e não me olha Sinto alguma coisa que machuca e que me aperta o coração Fico feito uma flor desprotegida, triste já despetalada Espalhada pelo vento que lhe leva pro jardim da solidão É como se eu não valesse nada não Suporra esse teu jeito naruto de tratar meu coração É não, faz isso não, faz isso não que dói, que dói, que dói demais Oh, e não, faça isso não, faça isso não Que dói, que dói, que dói demais Ai, minha gente, se eu tivesse aquele amor Daria minha vida toda para ela Lidava a noite, lidava o dia E só queria trocar um pouquinho dela Depois diria para o mundo inteiro Que a vida é uma maravilha, a vida é bela Lidava a noite também, lidava o dia E só queria trocar um pouquinho dela Depois diria para o mundo inteiro Que a vida é uma maravilha, a vida é bela Bora, Juninho! É como se eu não valesse nada, não Suporto esse teu jeito maroto de tratar meu coração Faz isso não, faça isso não Que dói, que dói, que dói demais De novo, não, faça isso não Faça isso não, que dói, que dói, que dói demais Oh, e não, faça isso não Faça isso não, faça isso não Que dói, que dói, que dói demais Ai, minha gente, se eu tivesse aquele amor Daria minha vida toda para ela Lidava a noite, lidava o dia E só queria trocar um pouquinho dela Depois diria para o mundo inteiro Que a vida é uma maravilha, a vida é bela Lidava a noite também, lidava o dia E só queria trocar um pouquinho dela Depois diria para o mundo inteiro Que a vida é uma maravilha, a vida é bela Eu quero um cheiro, mais um cheiro, outro cheiro Quatro cheiros, cinco cheiros, eu não canso nem de cheirar Me dê um cheiro, mais um cheiro, outro cheiro Quatro cheiros, cinco cheiros, tô doido a luz cheirar Venha matar o meu desejo no teu beijo Me despejo como um rio se jogando para o gás E nós dois ali sentados, diz a quando o amor Era tanto amor, foi bom de maior De cá um cheiro, mais um cheiro, outro cheiro Quatro cheiros, cinco cheiros, eu não canso nem de cheirar Vigia um cheiro, mais um cheiro, outro cheiro Quatro cheiros, cinco cheiros, tô doido a luz cheirar Venha matar o meu desejo no teu beijo Me despejo como um rio se jogando para o gás E nós dois ali sentados, diz a quando o amor Era tanto amor, foi bom de maior De cá um cheiro, mais um cheiro, outro cheiro Quatro cheiros, cinco cheiros, eu não canso nem de cheirar Vigia um cheiro, mais um cheiro, outro cheiro Quatro cheiros, cinco cheiros, tô doido a luz cheirar Venha ligeiro, meu amor, que esse teu cheiro Tá fazendo formigueiro dentro do meu coração Demora e não, já faz um dia inteiro Que eu não sinta esse teu cheiro de flor de manjericão Demora e não, já faz um dia inteiro Que eu não sinta esse teu cheiro de flor de manjericão Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Ai, que saudades que eu sinto Das doites de São João Das doites tão brasileiras Nas fogueiras Sob o luar do sertão Das doites tão brasileiras Nas fogueiras Sob o luar do sertão Meninos brincando de roda Velhos soltando balão Moços em volta a fogueira Brincando com o coração Eita, São João dos meus sonhos Eita, saudoso sertão Ai, ai, saudades que eu sinto Ai, que saudades que eu sinto Das doites de São João Das doites tão brasileiras Nas fogueiras Sob o luar do sertão Das doites tão brasileiras Nas fogueiras Sob o luar do sertão Meninos brincando de roda Velhos soltando balão Moços em volta a fogueira Brincando com o coração Eita, São João dos meus sonhos Eita, saudoso sertão Moços em volta a fogueira Brincando com o coração A moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos usar o botiquinho, pois assim fica melhor Tomar umas e outra e cair dentro do forró Curtir uma ressaca no meu colo, tô seguro Sem contar com os beijinhos no cantinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Nem que chuva canivete, eu sou teu, meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Nem que chuva canivete, eu sou teu, meu bem Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos usar o botiquinho, pois assim fica melhor Tomar umas e outra e cair dentro do forró Curtir uma ressaca no meu colo, tô seguro Sem contar com os beijinhos no cantinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Nem que chuva canivete, eu sou teu, meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Nem que chuva canivete, eu sou teu, meu bem Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão, o ticô Que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão, o ticô Que lá no céu vai subindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o teu coração O céu estava assim em festa Pois era a noite de São João Havia balão no ar, chote baião no salão E no terreiro do seu olhar Que ensineou meu coração E no terreiro do seu olhar Que ensineou meu coração Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o teu coração Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o teu coração O céu estava assim em festa Pois era a noite de São João Havia balão no ar, chote baião no salão E no terreiro do seu olhar Que ensineou meu coração E no terreiro do seu olhar Que ensineou meu coração Aproveita gente que o pagode é quente É forró pra toda essa gente E se espalhar Eita coisa boa Eita pé a sua Hoje aqui a paia voa Vamos gente aproveitar Eita pé a sua Hoje aqui a paia voa Vamos gente aproveitar No resto do leio Deus folha e no emolo E todo mundo aqui se dole com o seu resto lenga E o seu fondeiro Que não só faz resto lengo Quando sai do lengo-lengo Bota pra improvisar E faz essa miséria Pois é Zezinho Pois é Zezinho Eita pé a sua Hoje aqui a paia voa Vamos gente aproveitar Eita pé a sua Hoje aqui a paia voa Vamos gente aproveitar No resto do leio Deus folha e no emolo E todo mundo aqui se dole com o seu resto lenga E o sanfoneiro que não sopa, resta o lengo Quando sai do lengo, lengo, bota pra improvisar Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água, foi-se embora e não se despediu de mim Já chegou com tantas horas, tomou uma, foi embora e não se despediu de mim Não se despediu de mim, não se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água, foi-se embora e não se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água, foi-se embora e não se despediu de mim Já sossega coração, esse amor renascerá Vai se um dia, mas vem outro, aí então quando ele voltar Quebra o pote e a quartinha, toca fogo na camarinha, que ele vai se declarar Quebra o pote e a quartinha, toca fogo na camarinha, que ele vai se declarar Boa demais! Boa demais! Era o caminho da roça, a pureza de maria A folha verde no mato, a chuva quando caía Passaria o rio regado e a natureza sorria Era o beijo que eu cultivava, a vida que eu bem queria Do jeito que eu sonhava, realmente acontecia Queriam fruto, eu plantava, vigava o fruto, eu comia Da morte eu não tinha medo, a morte eu não conhecia Não tinha nenhum segredo, andar no mato sem guia Nunca era tarde nem cedo, meia-noite ou meio-dia Fui menino mais que sete, ou dezessete, lego e meia menino Fui casita de menino, fogo nas veias Bola de gude e pivete, menino bola de meia Fui menino meia-noite, menino eu fui meio-dia Menino vento de açoite, fui o ventre da folia Menino truvão da noite, foi chuva, fui vermelho Fui menino, violeiro, menino carramanchão Menino eu fui sapateiro, menino carro de mão Menino eu fui gangaceiro, menino eu fui lampião Menino também, menino eu fui O tempo deu-me a alma sua, deu-me parte entre vivares Deu-me a vida, doei, crua, becos, esquinas, meus lares Muleque ponta de rua Muleque ponta de rua Muleque ponta de rua Fui menino mais que sete ou dezessete Lá de meia-noite, menino eu fui casita de menino Fogo nas veias Fui menino meia-noite, menino eu fui meio-dia Menino vento de açoite, fui o ventre da folia Menino truvão da noite, fui chuva, fui vermelho Fui menino, violeiro, menino carramanchão Menino eu fui sapateiro, menino carro de mão Menino eu fui gangaceiro, menino eu fui lampião Menino eu fui me patente de bares Menino eu fui barante de bares Deu-me a vida, doei, crua, becos, esquinas, meus lares Muleque ponta de rua Muleque ponta de rua Muleque ponta de rua Não sei pra onde estou indo Mas sei onde não voltar Não sei se vou me seguir Mas sei com quem não andar Nem certo, nem muito torto Nem velor, nem devagar Eu não ando em linha reta A curva que me seduz Não joguei peda na cruz Porque me crucifica Ando de braços abertos Pra quem quiser me abraçar Dizem que o amor é vermelho O meu é cor de carmin Parece um final de tarde Um dia quase no fim E eu aqui nessa estrada Catando os caquinhos de mim Não nasci em palacete Não tenho braços de nobre Não sou rico nem sou pobre Sou somente um cantador Faço da viola um jarro Planto um pézinho de fogo Eu tenho muitos plantinhos Nem minha sombra me aguenta Eu já passei dos cinquenta Ainda tem lenha pra queimar Qualquer fagulha de fogo Começa a me incendiar Fim de você uma vitrine E me torpei sua vidraça Você vem e estilhaça O cristal da ilusão Joga peda na janela E retalha meu coração Não tenho tempo pro ódio Meu tempo é feito de amor Não tenho mais tempo Pra perder tempo em rancor Não tenho tempo em rancor Não tenho mais tempo Pra perder tempo em rancor Oh, 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 oh Vai lá Oh, oh, oh Vai lá Lá tu conta Oh, oh, oh Vai lá Oh, oh Vai lá Oh, oh Bora, José Bona, José Música Vamos lá! Música Música Mal chamego dá prazer, chamego faz sofrer, chamego às vezes dói, às vezes dói, chamego às vezes dói. Música Ai chamego, ai chamego, ai chamego bom, toque mais um bocadinho sem sair do dom, meu poupado chegadinho, chamego abandonado, ai chamego bom. É chamego bom, ai chamego bom, ai chamego bom, chamego bom, chamego bom. Chamego bom, chamego bom, chamego bom, chamego bom. Música Música Viva Luiz Gonzaga, viva Dominguinhos. Música 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 Quero agradecer a vocês todos, pela presença de vocês, pela presença virtual de vocês. Música Agradecer a todos esses músicos meus maravilhosos. Zezinho na sanfona, Anania Júnior na guitarra, Zeca Preto no triângulo, Raminho no zagumba, Jardel na bateria, Mongol no contrabaixo. Música Se vale um abraço, meus irmãos, meus queridos amigos. Música Se a gente vive só por lembrar, o amor que a gente um dia perdeu, saudade então se assim é bom, pro cabra se convencer, Que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar, com alguém que se deseja rever, saudade então se assim é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Música Ai quem me dera voltar, nos braços do meu xodó, saudade assim faz doer, a marca que nem geló, mas ninguém pode dizer, que me viu triste a chorar, saudade o meu remédio é quente, saudade o meu remédio é quente. Música 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 Quando te vejo eu fico torto, fico penso, meu amor é tão imenso e cada vez aumenta mais, sou o rei de espada, tô esperando o seu jogo, meu amor pegando fogo e você escondendo o ar. Música 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 Solta esse balete e venha desmarcada Que meu amor tá sempre ali esperado Ô, tamanho de ouro, pegue o rei de espada Vê essa cartada e venha me buscar Solta esse balete e venha desmarcada Que meu amor tá sempre ali esperado Quando te vejo eu fico torto, fico penso Meu amor é tão imenso e cada vez aumenta mais Sou o rei de espada, tô esperando o seu jogo Meu amor, pegando fogo e você escondendo as Tu és a dama de ouro que eu preciso E meu coração indeciso fica pra lá e pra cá E nesse jogo só o meu é que apanha Toda vez que você ganha, você vende e maltrata Ô, tamanho de ouro, pegue o rei de espada Vê essa cartada e venha me buscar Solta esse balete e venha desmarcada Que meu amor tá sempre ali esperado Ô, tamanho de ouro, pegue o rei de espada Vê essa cartada e venha me buscar Solta esse balete e venha desmarcada Que meu amor tá sempre ali esperado Eu não podia deixar de cantar aqui Na sequência dessa música Uma música de um grande compositor Um grande parceiro Mesmo porque a minha música da Mãe de Ouro Foi feita depois que eu ouvi Meu cenário de Petrúcio Amorim Nos braços de uma morena eu quase vou Belo dia, ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, um bar da roupa escancarado Um vestido amassado de parte de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alvoz de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha na ardeira Fotografando meu cenário de amor Numa esteira, meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alvoz de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha na ardeira Fotografando meu cenário de amor Fechando, viu, gente? Valeu, abraço! Valeu, moçada! Valeu, abraço! Gente, não esqueçam De contribuir, de ajudar Para o Procriança, tá bom? Ok? Lembrando que tem as unidades do Procriança Ali nos Coelhos, em Piedade E também no Recife Antigo, viu? Vocês vão ajudar muita gente Não esqueçam disso Vão no QR Code aqui da tela Ou então vão direto lá Nas unidades do Procriança Ok? Valeu, gente! Grande abraço! Ô, Zezinho! Vamos tocar um arrasta-pé Para a gente encerrar aqui Ok? Isso aí Obrigado, gente! Obrigado a vocês Obrigado a todo o pessoal do estúdio do Samax Obrigado, Hélio Rosemblito Obrigado, João Florentino Obrigado a vocês Isso, vale um abraço Fiquem com Deus Fiquem em casa Ok? Sou um caboclo sonhador Meu senhor viu Não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo Diminui a minha reza O coração Com certo é beijo Beijo com conta Para a gente O meu olhar Mergulhado nos beijos Do meu passado Perdido Nem venciam Desse lugar Ao letrar-me Das gravuras De neném Perguntar-me A todo instante Por Bahia Mega e guia Como vão Tá tudo bem Meu canto é tanto Quanto canto Sabiá Sou devoto Do Pátio Sou Romão Sou diante Do nosso rei Do cantaço Em meu regaço Fumirado em pensamento Em meu reteito Sabiá Eu quero chegar Deixe que eu canto Quentinho É de minar Abra malas Para o novo tentador Deixe o meu verso Passar na avenida Num forró Alfiado Tão da bexiga De bom Deixe o meu verso Passar na avenida Num forró Alfiado Tão da bexiga De bom Deixe o meu verso Passar na avenida Num forró Alfiado Tão da bexiga De bom Valeu, Gil! Beijo pra vocês! Moça e João pra todos Fiquem com Deus! Viva São João São Pedro e Santana Beijo no coração De todos vocês! Tchau! Tchau! Tchau!